Bom, hoje o nosso tema, Fer, é Maria aos Pés da Cruz. Por que trazer esse tema hoje? Porque, assim, por ser um dia de finados, né? Um dia ao qual a gente recorda daqueles que um dia já esteve aqui com a gente, né? Trazer esse tema é algo que nos faz refletir também o quanto Nossa Senhora sofreu por ver seu único filho passar por tamanha dor. Dor essa que acabou em morte, morte do Cristo na cruz. Imaginemos a dor que Nossa Senhora precisou suportar nas horas de sofrimento que presenciou, a angústia, a tristeza, durante o tempo que ali esteve ao ver tudo o que acontecia ao seu filho amado. Uma onda de profunda amargura. Ali consumia o coração. Querido ouvinte, querido ouvinte, falar desse tema é trazer para nós um alento a tantos corações saudados, saudosos, com a partida de alguém amado, de alguém amada. Contudo, contudo, é preciso continuar a caminhada. É preciso buscar em Deus nossa força e coragem para continuar. Por mais que o coração materno de Maria estivesse ali em pedaços, Maria confiou na obra redentora do Pai, na obra redentora de Deus. Trazendo esse exemplo de fé para o nosso dia a dia, por mais situações de tribulações que possamos viver, poder, experenciar, é essencial que estejamos em Cristo, assim como Ele está em nós, em cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, só sabe falar da dor, da perda, quem já passou por ela. Mas não podemos ficar nela, não podemos ficar na dor. Não podemos colocar a dor da perda, seja qual for. Porque existem várias dores, várias perdas, no centro de tudo. Pois quem está no centro é Jesus Cristo, Filho de Deus. E é nessa certeza que iremos atravessar o vale. Deus nos fez criaturas amadas e em nenhum momento nos esquecerá. Por isso hoje é um dia de saudades, não um dia de tristeza. Recordar nos faz lembrar dos momentos abençoados que os nossos entes, que as pessoas que não estão junto de nós, nos proporcionou. Assim Maria o fez ao lado de seu Filho Jesus. E que assim nós também possamos fazer. Estar ao lado de Deus. Buscar em Deus a coragem para vencer. A coragem para encarar os desafios, sejam eles quais for. Somos filhos amados de Deus. A caminhada continua. A caminhada continua. O tempo não para. Precisamos fazer com que este tempo, com que esta caminhada, seja sublime. Seja abençoada. cada um de nós, cada um de nós tem aqui o seu tempo. Lembrando que estamos vivendo uma passagem. E isso é muito importante que façamos com o coração cheio. mais cheio de alegria, cheio de perdão, cheio de amor para dar uns para os outros. A nossa vida, ela é essencialmente completa, se torna completa a partir do momento que eu, que você, que nós, fazemos com que ela seja repleta do amor. As coisas tristes, as coisas, os desafios, as tribulações que são permitidas em nossas vidas, não é para que a gente permaneça nelas, mas é para que a gente saia delas fortalecidos, para que a gente saia delas cheios de aprendizagem e que a gente possa, ao longo da nossa caminhada, estender a mão para aquele que está ao nosso lado, para aquele que está atrás, estender a mão para aquele que está à frente, porque não? Muitas vezes nós precisamos dar a mão ao que está à nossa frente para que a gente consiga continuar a caminhada. Isso é deixar o orgulho de lado. Então, assim, hoje, um dia muito especial, a gente traz Maria aos pés da cruz. Não reneguemos as nossas cruzes, mas nos fortalecemos diante das nossas cruzes. A nossa caminhada precisa continuar. O tempo não para, não vai esperar você resolver. Ele simplesmente acontece. que nós possamos fazer desse momento o melhor momento. Seja ele simples, seja ele mais audacioso, mas seja intenso. Precisamos fazer os nossos momentos, as nossas vivências entre famílias, entre amigos, cada dia mais intensos. Intensos. Cheios de amor, cheio de respeito, cheio de carinho, cheio de compaixão, solidariedade. As coisas ruins, nós temos que deletar. se nós não conseguimos, se nós não conseguimos, sozinhos, nós temos um pai que nos ama, um pai que permitiu que o seu filho morresse por mim, por você, um pai que permitiu que tivéssemos nos ama a mãe que estivesse intercedendo a todo instante, a todo momento por nós. Não nos esqueçamos disso. Somos muito amados. Somos muitos, somos muitos preciosos aos olhos do pai. Que tenhamos aí um santo e abençoado dia de saudades, não tristezas. E o tempo não para e a gente precisa dar sequência em tudo o que fazemos. Deus os abençoe.